Na luta do dia a dia, arregaço a manga e vou atrás dos meus sonhos. Meu coração é só alegria, quase nunca se zanga, só quero alegrar os seres tristonhos. Um ano depois o Troféu Arte em Movimento retorna ao Rio de Janeiro. Estamos ansiosos e na expectativa de fazer a entrega do troféu em Terras Carioca e levar esse símbolo do reconhecimento e amor à arte para cada um de vocês trofelistas. Comissão de Organização, Movimento Mundial Mulheres Reais através de Kátia Pires Chagas e Latinidade Brasil através de Aline Melo. Obrigado aos voluntários. Obrigado aos indicados e obrigado aos artistas de outros países que não mediram esforços para participar do Troféu Arte em Movimento no Rio de Janeiro. É uma honra saber que estaremos em uma casa com o nome do grande ator brasileiro Fernando Torres. Obrigado Secretaria de Cultura e Administração da Arena Carioca Fernando Torres. Somos todos Arte em Movimento. Somos todos Arte em Movimento. Diz pra mim o que é certo pra viver. Se certas coisas me dizem que só depende de você. Não basta um coral de anjos cantarem uma só voz se não formos capazes de quebrar as correntes de dentro de nós. Certas coisas essas que não mascarem a minha dor, pois o calor aqui de dentro diz que são puro amor. Tal amor que se liberto de dentro será como um vulcão. Mas cabe a você, somente a você, libertar certas coisas de dentro do seu coração. Inspirados. Quando a gente corre atrás de um sonho Quando eu pego a caneta e componho Quando eu pego o microfone e me imponho Dá pra ser feliz nessa condição me ponho Eu aprendi com certas coisas como a coletividade, a humildade, a solidariedade Que encontrei nessas pessoas, amém Que pensa em ajudar os outros, dando até o que não tem Colaboradores da felicidade E aprendi com certas coisas o poder da solidariedade Eu aprendi vendo um menino sorrindo Chamado de anjos e de futuro do nosso destino Pena que o futuro é consequência do presente Poucos sabem que quem perde com isso não é a gente, não São nossas crianças Mas certas coisas me dizem que ainda temos esperança Tenha fé, eu tenho fé Não fé em tudo, apenas em certas coisas que podem mudar o mundo Pode ser no samba, de roda, linda cultura Certas coisas me dizem que somos de pele e alma pura Temos que honrar o compromisso, não ser omisso Nossas crianças tem que saber o que é tudo isso Vamos honrar o compromisso, não ser omisso Pra nossas crianças saberem o que é isso E pra mim o que é certo pra viver Se certas coisas me dizem que só depende de você Não basta um coral de anjos cantar em uma só voz Se não formos capazes de quebrar as correntes dentro de nós Certas coisas dessas que não mascarem a minha dor Pois o calor aqui de dentro diz que só um puro amor Então amor que ser liberto de dentro será como um vulcão Mas que a ver você alimentar certas coisas de dentro do seu coração A vida nos ensina muito mais do que viver É o que existe além do nosso pouco saber É o que estende a mão e na rua se faz Ver a paz, valer a pena e usar o coração Preocupações e multidões são existentes Não seria nem poderia ser diferente com a gente Mas há um porquê de coisas que vem nos falar De um porém a que devemos ao certo nos preocupar E pensar diante de nossa realidade Que o olhar ainda não escondeu a verdade De certas coisas as quais me faz pensar ao dizê-las São coisas que precisam de coisas certas pra defendê-las Posso vê-las vivas trabalhando Pessoas que usam seu sentimento quando estão pensando Disseminando conhecimento e amor Mostrando o equilíbrio da vida pra aquele que é sonhador E se entregou para o que sublinhava a verdade E enxergou na criança a abundância de aprender Alguma pena ou por ver ser atuada a maldade Mas a questão está no que o mundo tem pra oferecer Tentas coisas deviam ser de exemplo Contemplo solidário que quer ver alguém sorrir Sabendo que no peito ainda existe O batimento que vai convergir com o sentido de existir Diz pra mim o que é certo pra viver Se certas coisas me dizem Que só depende de você Não basta um coral de anjos cantar em uma só voz Se não formos capazes de quebrar as correntes de dentro de nós Certas coisas essas que não vascarem a minha dor Pois o calor aqui de dentro diz que são puro amor Então o amor que se liberta de dentro será como um vulcão Mas pra ver você alimentar certas coisas de dentro do seu coração Que só coincidem É, 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 é